E a polícia de São Paulo resgatou um casal que era mantido refém por um grupo de criminosos. Na ação, houve confronto, troca de tiros. Um dos sequestradores foi morto. O Renan Fiusa acompanhou o caso. Vamos ver. Foi um baita susto para esse casal que foi feito refém e ficou em posse dos criminosos durante toda a madrugada e também durante a manhã. Conto para vocês o que aconteceu. Esse casal estava de carro no bairro da Vila Leopoldina, queria visitar a filha e assim que estavam chegando na residência dela, foram abordados por pelo menos cinco criminosos que chegaram num outro veículo. Acabaram colocando o casal para dentro do carro e queriam dinheiro. Rodaram pela cidade de São Paulo realizando transferências, saques, piques e depois levaram o casal para uma comunidade que fica também no bairro da Vila Leopoldina, favela São Remo. Lá foram feitos reféns e durante toda a madrugada passaram, né, sob a mira dos criminosos, de armas desses criminosos. Obviamente, muito assustados, os familiares acionaram a polícia, trouxeram algumas características do casal, do carro e aí a polícia foi procurar por esse veículo. Num determinado momento, acabou encontrando com o carro e dentro do carro estavam apenas dois criminosos. Teve perseguição, esses bandidos bateram o carro e acabaram sendo presos no local. Indicaram, inclusive, né, por meio aí de informações e, claro, a geolocalização desse casal também ajudou nas investigações e na busca por eles o local desse cativeiro. Os policiais foram até lá, né, numa operação, teve troca de tiros, um outro bandido acabou sendo baleado e morreu no local e os outros dois que estavam dentro do cativeiro conseguiram fugir. A boa notícia é que, em meio a esse susto, o casal passa bem, enfim, apesar de toda essa situação. Obviamente, agora é o momento da investigação. A polícia não vai cansar enquanto não colocar esses outros dois fugitivos atrás das grades. A investigação está acontecendo para saber se esses criminosos tinham informações privilegiadas a respeito da rotina desse casal, se conheciam ali os familiares ou não. É claro que tudo ainda é muito preliminar, mas o foco central agora é na busca por esses dois fugitivos.